Música Olá pessoal, meu nome é Pedro, estamos iniciando mais um Não Apenas Histórias e para o vídeo de hoje eu vou trazer a resenha do livro Johnny Blass, Um Novo Mundo Eu recebi esse livro em parceria com o autor, que é o João Gabriel Breni O livro veio autografado Aqui está o autógrafo E além disso ele mandou um marcador também Então, esse livro foi editado pela Pandorga Nacional e ele tem uma edição muito, muito, muito bonita Eu quero mostrar isso para vocês Olhem esse mapa aqui E além disso, no final do livro a gente tem a orelha com a imagem do autor, com a foto dele E também tem um mapa, o mapa de Astéreum, que é onde a nossa história vai se passar Vendo essa capa, olhando esses mapas, a gente consegue perceber que há uma história de fantasia Que é um dos gêneros que o Pedro mais gosta, né? Então, essa edição ela é muito, muito, muito bonita Mas eu só preciso falar uma coisinha que é chatinha Mas é sobre a revisão do livro Eu encontrei alguns erros de revisão, como letras minúsculas depois do ponto Palavras repetidas Uma palavra sem espaço Então isso me incomodou Eu não cheguei a encontrar realmente grandes erros de revisão da norma padrão, né? Da ortografia Mas tem ali umas coisinhas desagradáveis enquanto a leitura Que quebram um pouco esse ritmo Mas fora isso, a história e a edição são muito boas Eu só queria ler os agradecimentos do autor pra vocês verem como você já consegue sentir Que mesmo sendo os agradecimentos sobre a obra Você vê que vem um livro muito bom pela frente, olha só A princípio, agradeço ao Criador Força maior que creio Que me fortalece, guia, ilumina e protege Em seguida, a família Que me apoia, que me orienta E que me ensina princípios e valores Aos anjinhos que colaboraram e sopram inspiração Aos amigos, que se fazem sempre dispostos e prontos pra mandar embora qualquer desânimo Agradeço também ao escotismo Que me ensinou três fundamentos insuperáveis Do my best Fazer o melhor possível Be prepared Estar sempre preparado e alerta E service Servir Agradeço a todas as pessoas do dia a dia Que me fazem aprender coisas novas a cada momento Se uma coisa eu aprendi nesta vida foi que pouco sei sobre tudo Entretanto, se imagino saber sobre tudo Encontrarei o caminho para saber de tudo o que preciso Por fim, agradeço a todos os que procuram novos desafios Novas aventuras de horizontes A todos que acreditam na força da imaginação e da fantasia Que seus dias de boa fortuna venham em breve E seus caminhos se preencham de alegria e luz Então, eu li isso daqui e não quis mais largar o livro Porque eu adorei E além disso, a escrita do João é muito gostosa Eu terminei esse livro em dois dias Foi uma coisa super, super, super rápida Porque eu não conseguia largar esse livro Porque além da história ser emocionante a cada capítulo Você se vê preso a ela E é isso que eu acredito que um livro de fantasia precisa ter Ele precisa te prender dentro da escrita Ele não pode te fazer largar essa história E foi isso que eu senti A nossa história vai começar com o Johnny Blass Ele vive aqui na Terra, na nossa dimensão E ele vive com seus tios Porque os seus pais sumiram Ele não tem algumas explicações sobre isso Até que um dia acontece o assassinato da sua tia Muito estranho isso E ele acaba conhecendo uma criatura estranha Um duende E esse duende leva ele para uma outra dimensão do nosso planeta Que é a dimensão de Astérion Onde existe um reino Que ele vai acabar descobrindo que a mãe dele está viva ainda E que por motivos de uma profecia, de uma antiga profecia Ele precisou ser levado para a nossa dimensão E crescer por aqui Até poder voltar Até chegar a uma idade E poder voltar à dimensão de Astérion Bom, a história é super rápida Porque há muitos acontecimentos A todo minuto, né? A cada página acontece uma coisa diferente E o Johnny quando chega nesse novo mundo Ele se sente perdido Porque tudo aquilo que ele nunca acreditou Como existir uma civilização Uma civilização de pessoas diferentes Numa época diferente Parecia ser utópico Parecia não existir Mas na verdade existe E ele está inserido nessa realidade E ele precisa decidir o que ele vai fazer da vida dele Ele precisa, digamos assim, encontrar um emprego E ao mesmo tempo ele precisa enfrentar o irmão gêmeo dele Que o irmão é do mal E o irmão quer fazer coisas ruins As pessoas de Astérion E tem muita coisa legal nesse livro Apesar dele ser curtinho Ele tem uma história bem envolvente E eu fiquei super destruído Quando acabou o livro Porque eu queria continuação Acabou de uma forma muito boa Mas acabou E não tem continuação ainda E eu fiquei assim Meu Deus, eu preciso do segundo livro E do terceiro Porque minha vida não vai continuar Se isso não acontecer Dentro do livro a gente vê personagens bem construídos Ao mesmo tempo que os outros personagens Os coadjuvantes Eles fazem parte de uma outra realidade Eles são humanos ainda E eles possuem todas as suas intempéries Eles possuem a sua psicologia E a gente consegue sentir isso A gente consegue se apegar ao personagem Tem uma metáfora que o autor coloca aqui Que Astérion possui um coração E esse coração está dividido em três partes E protegido E o Johnny precisa impedir que o irmão dele Encontre as três partes E, digamos assim Utilize o coração de Astérion para o mal Porque quando você tem um coração enfraquecido Você não vai conseguir lidar com o poder E é isso que o Johnny está lutando Para que não aconteça E o último parágrafo desse livro Ele é muito legal Porque o autor Ele retomou Os princípios do escotismo No último parágrafo Então falando que o Johnny estava para servir Que o Johnny estava preparado Para tudo que ele iria enfrentar E apesar de eu ter falado bastante coisa sobre o livro Tem muitas outras coisas intrínsecas da história E muitas outras coisas que eu não falei O melhor desse livro é você saber Como os acontecimentos vão chegando O melhor desse livro é você Entrar dentro dele e não querer mais sair Porque ele é uma história super envolvente É uma fantasia que te prende E é uma fantasia que faz você se sentir parte da história E eu adorei isso Então, pessoal Essa foi a resenha Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Me contem aqui nos comentários O que vocês acharam da história Se vocês se interessaram Além disso Eu vou deixar todas as redes sociais Do autor e do livro Aqui no box da descrição Se vocês tiverem interesse Vocês podem conferir aqui Confiram também o canal Sinceroteca Que é parceiro do Não Apenas Histórias Me sigam nas minhas redes sociais E até a próxima Tchau